Duas Dino Alarindo vai falar da troca de cadáveres e tentativa de resgate do corpo de um marginal no PSTM do Guamá, causando ainda mais indignação entre os pacientes. Veja aqui a matéria dele com as imagens do Cleberson Santos na tela da LG. Um grupo de pessoas tentou entrar no necrotério do pronto-socorro do Guamá. No local estava o corpo de Cleberson de Souza, conhecido como Jerico. Ele era suspeito de assassinar o tenente do corpo de bombeiros, Lúcio Heleno Guedes. Segundo a polícia, Jerico foi morto por justiceiros no bairro da Cremação. A gente não sabe o verdadeiro culpado do fato. A gente está averiguando para saber realmente os autores do delito. Policiais militares e guardas municipais reforçaram a segurança para evitar a invasão. Parentes do rapaz assassinado entraram em desespero. E se voltaram contra os jornalistas. Durante a confusão no PSTM do Guamá, os parentes de Doralice Ramos dos Anjos procuravam o cadáver dela que havia desaparecido do hospital. Quando eles jogaram o corpo lá do homem na pedra, tiraram da geladeira, colocaram na pedra e a gente foi abrir o saco. Não era da minha mãe, era de um homem e a assistência social foi verificar os registros. E então provavelmente eles trocaram. Porque a minha mãe faleceu ontem, só vieram ligar para a gente hoje pela manhã. Quando a gente estava preparando a papelada, veio aqui, agora a noite a gente descobriu que não era. Ela não estava no pronto-socorro. E a explicação que a gente tem é que provavelmente o corpo deve ter sido trocado com de um homem. Que a família não veio para fazer o reconhecimento, só veio a ambulância de Irituia e levou o corpo do homem. A irresponsabilidade foi ver isso, só quer o corpo da nossa mãe, para poder fazer o velório. Está tudo preparado. O que será que está acontecendo? Trocar o corpo de um homem por um corpo de uma mulher, o que será que está acontecendo? A Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, esclarece que está apurando a troca dos cadáveres ocorrida no dia 22, terça-feira, no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei, lá no Guamá. A SESMA inicialmente vai entrar com um procedimento sumário, que é de levantamento da informação e dos fatos. Se o caso for confirmado, através de depoimentos, de testemunhas ou provas, a Secretaria entrará com um processo administrativo disciplinar que poderá levar à suspensão ou demissão dos responsáveis, não, dos irresponsáveis por aquele plantão no necrotério do hospital. Mas não é parente deles, é por isso.